Nos anos 90, uma artista de rua começou a fazer muito sucesso, chamando a atenção do ator Saulo Laranjeira, o João Plenário da Praça é Nossa, e do produtor e ator Arnaud Rodrigues. Saulo levou a jovem promessa para o programa Praça é Nossa, do SBT, e essa atriz virou uma sensação em todo o Brasil. Coitado! Trata-se de Gorete Milagres, que com sua personagem, a empregada Filó, conquistava o público com o bordão O Coitado. Maria Gorete da Silva Araújo nasceu no município de Conselheiro Lafayette, no estado de Minas Gerais, no dia 1º de dezembro de 1963. Formada pelo Teatro Universitário da UFMG, sua personagem Filó, a Filomena, foi criada durante a adolescência, e ela se apresentava para amigos e familiares. Em 1997, é contratada pelo SBT, e o sucesso da personagem era tão grande, que o programa começou a bater a toda poderosa TV Globo. A audiência ficava entre 22 a 24 pontos, com pico de 29 pontos, batendo a Globo nas noites de sábado. A primeira proposta para mudar de emissora foi em maio de 98, a matéria do jornal O Globo dizia que Gorete já queria aumento de salário pelo sucesso e reconhecimento que vinha tendo. Abre aspas. Quando fui para o SBT, há cerca de cinco meses, o Carlos Alberto de Nóbrega gostou tanto de mim que me contratou sem orçamento. Não ganho a metade do que mereço. Estou negociando um contrato novo, mas os valores ainda estão baixos, fecha aspas, revelou Gorete, e na matéria falava que a humorista podia trocar de emissora, isso porque o apresentador Ratinho estava interessado em ter artista em seu programa na TV Record, Ratinho Livre. Se as negociações não saírem como espera, Gorete pode até mudar de programa. Ela vem sendo sondada pelo apresentador Carlos Massa para participar do Ratinho Livre, contou a matéria. Mas Gorete permaneceu na Praça Nossa, e com isso, os índices de audiência só subiam, e havia uma preocupação muito grande da parte de Silvio Santos, que não queria perder sua nova estrela. Em meados de 1998, ela foi contratada pela TV Globo, como diz a matéria do jornal Folha de São Paulo, de 12 de julho de 1998, abre aspas, em apenas seis meses, a atriz mineira Gorete Milagres deixou de animar festas em Belo Horizonte para fazer parte do quadro de humoristas da Globo. Seu principal personagem, Filomena, uma mulher analfabeta, de dentes podres e fã de Silvio Santos, conseguiu picos de 34 pontos de audiência em a Praça Nossa, do SBT. A média de audiência do programa é de 25 pontos. Em junho, a Globo, por meio do diretor de núcleo Walter Lasset, tirou Gorete do SBT. Na nova emissora, ela irá participar dos especiais de Renato Aragão. A humorista diz que ainda não sabe como sua personagem será usada no programa de Aragão, mas algumas mudanças deverão ocorrer com Filomena. Eu sabia que teria de fazer algumas mudanças, que eu acho que são justas. A Filomena já saiu do interior há quatro anos e já está na hora de sofrer alguma influência da cidade. Mas eu sofri muito para me acostumar com isso, conforme a Sigorete. Se não for uma descaracterização, acho que é válido, fecha aspas, finalizou. Só que ao chegar no Rio, a atriz não gostou nada das alterações que seriam feitas pela TV Globo, e decidiu retornar ao SBT. Um ano depois, a Globo decidiu dar uma segunda oportunidade para Gorete, que já tinha seu programa próprio na emissora, ao lado de Moacir Franco, humorístico ou coitado. Mas Gorete mais uma vez declinou após um novo acerto com a emissora carioca. A matéria da Folha de São Paulo de 11 de julho de 1999, dizia, abre aspas, depois de passar a perna na Globo, Gorete Milagres fecha contrato milionário com o SBT. Gorete Milagres protagonizou na semana passada um episódio no mínimo controverso. Pela segunda vez, em apenas um ano, a humorista deixou de cumprir um acordo com a Globo. Na terça-feira, Gorete renovou seu contrato com o SBT após cancelar uma série de compromissos estabelecidos com a emissora carioca. Não gravou um vídeo-show, cancelou sua ida ao Domingão do Faustão e à sede da emissora, no Rio, na terça-feira. A interferência direta de Silvio Santos teria sido o fator decisivo a fazer Gorete desistir da emissora carioca. Na sexta e no sábado, após a atriz aceitar a proposta da Globo, o empresário a visitou para fazer-lhe contraproposta. Silvio teria lhe oferecido dois milhões de reais em luvas e salário de 120 mil reais, fecha aspas. Quando seu programa começou a crescer, começaram os desentendimentos entre o diretor Guto Franco e a atriz Gorete Milagres, levando Guto e seu pai Moacir Franco a deixarem o programa. A trama então mudou. Filó foi trabalhar no apartamento de uma família, com filho e tudo. Além disso, Gorete começou a fazer outros personagens, como a atriz Marlete e a radialista Zulurdes. A nova ambientação trazia ainda vários personagens novos. Porém, mesmo com as novidades, também não emplacou, e seis meses depois da estreia da segunda temporada, o programa foi cancelado, em setembro de 2000. Segundo a própria Gorete Milagres disse no podcast do apresentador Felipe Campos, o próprio Walter Lassé que tinha levado para a TV Globo, e estava agora no SBT, foi quem cancelou seu programa. O Walter Lassé, o diretor que me levou para a Globo para fazer Didi, ele entrou no SBT só para tirar meu programa do ar. Foi a única coisa que ele conseguiu. Gorete, que havia saído do programa Praça Nossa, retornaria à atração, ficando mais dois anos, e logo depois foi demitida. Gorete relatou em vídeo, que sua permanência no SBT, em 99, gerou muita inveja entre os colegas de emissora, que diziam que lembravam que Silvio Santos não era de ir na casa de ninguém, mas foi na dela. Sua escolha de não ir para a Globo acabou indo contra ela mesma. Em 2004 foi para a Record, e trabalhou no programa Show do Tom, por dois anos, e também foi convidada para estrelar ao lado de Matheus Nachetergail o filme Tapete Vermelho, que recebeu ótimas críticas, e premiou Gorete Milagres com o Prêmio de Melhor Atriz, em diversas premiações. Por esse filme, recebeu convite de Silvio Santos para retornar ao SBT, só que ficou apenas em uma participação especial no programa Dedé e o Comando Maluco. Na Record, Gorete ainda trabalhou nas novelas Prova de Amor, Amor e Intrigas, e Promessas de Amor. Entre 2012 a 2014, participou da premiada série Pedro e Bianca, na TV Cultura, e em 2016 foi contratada pelo canal Pago Multishow para fazer parte do elenco do canal, finalmente entrando no Grupo Globo. Gorete fez parte do elenco da série Extreme Treme, Chilindró, Vai Que Cola, e Os Rony. Em 2022, voltou a trabalhar com Moacir Franco, na série Nós na Firma, na Band, sendo esse até então seu último trabalho em TV. E finalmente, em 2018, Gorete aparece na TV Globo, para contracenar com a filha, Alice Milagres, na novela Malhação Vidas Brasileiras. Alice era uma das protagonistas da história. Alice tem uma carreira como atriz tendo trabalhado em A Praça Nossa Ainda Criança, em 2001, e além de Malhação, na novela Haja Coração, e as séries Filhos da Pátria, e os outros, também da TV Globo. Assim como Gorete, Alice nasceu em Conselheiro Lafayette. Além de Alice, Gorete Milagres também é mãe de Maria, fruto de seu casamento com Gustavo Rick. Em 2021, em uma entrevista ao podcast Mais de Oito Minutos, de Rafinha Bastos, Carlos Alberto de Nóbrega, disse que Gorete Milagres era a pior colega de trabalho que ele já havia tido. Ainda disse que a humorista fez uma exigência para ficar no SBT, que era não fazer A Praça É Nossa. Eu fiquei sabendo que o Silvio tinha ido à casa dela, feito uma proposta para ela milionária, e uma das cláusulas que ela exigiu, não fazer A Praça. Eu fiquei mil vezes mais chateado com o Silvio do que com ela. A entrevista teve grande repercussão e Gorete rebateu Carlos Alberto vestida da personagem Filó, e disse que Carlos Alberto estava mentindo, e que foi Silvio Santos que havia dito para ela não fazer A Praça, por causa de marketing, e que Carlos Alberto tinha até participado de seu programa. E ele fez um contrato, e ele fez um contrato, o contrato tá aqui ó, vou até ler. Aí ele falou que ela tinha que ficar só no programa e não podia voltar pra praça. O Silvio falou, por causa de uma questão de marketing, e tá aqui ó. E que ele começou a falar mal dela, desde que ela não aceitou voltar à Praça É Nossa, quando estava no Multishow. Gorete ainda lembrou que continua amiga de Moacir Franco. E você, o que acha dessa história? Quem você acha que está falando a verdade? Comenta aí, deixe seu like, e se inscreva no canal Matheus Aguiar Rede Share de Play Downloads, ativando o sino de notificações, um forte abraço, fique com Deus!